Hoje de manhã? É, eu tava ali hoje de manhã. A gente tava junto hoje de manhã. Foi aquela hora que você deu uma... Hoje de manhã? É sério. Como não, você falou ali? A gente tava junto, Davi. Bom, galera, já tô avistando um casal aqui, ó. Tão descendo a escada, olha pra lá, ó. Será que eles vão topar? Pai, ó. Casal fofinho, né? Vem comigo, vamos cuidar. Ó, não vai morrer aí. Cuidado aí. E aí, pessoal, tudo bem? Opa, tudo bem com vocês? Vocês estão com pressa? É, a gente tá indo com compromisso. Tá indo com compromisso, vocês me dão só um tempinho? Só é coisa rápida, rápido, rápido, coisa rápida. Só um minutinho. Primeiro, qual é o seu nome? O meu? Davi. Davi, muito prazer. Meu nome é Jimmy, mas você pode me chamar de chileno. O seu é? Júlia. Júlia, muito prazer, gente. Ó, como vocês podem ver, vocês estão sendo gravados ali, ó. Coisa rápida. Tá show? Vocês estão indo trabalhar, estão indo curtir? O que vocês estão indo fazer? A gente tá... É fim de semana, a gente tá curtindo aí, né? Tá curtindo, legal. Já gastaram dinheiro hoje? Ainda não, a gente vai almoçar agora. Vamos almoçar. E se eu puder dar uma oportunidade de ganhar um dinheirinho hoje, seria interessante? Valeria a pena ficar um pouquinho mais com a gente? Ah, seria, né? Dinheiro sempre é. É coisa básica. É uma brincadeirinha pra vocês ganharem dinheiro. Brincadeira. Que brincadeira. Ó, o negócio é simples. Vocês estão vendo a câmera ali, vocês estão participando do nosso canal aqui chamado Luiz Desiró. E eu vou ficar com o celular de vocês cinco minutos. Básico. Cinco minutos com o celular de cada um. Nada demais. Vou ver se tem alguma coisa, um escondendo pro outro. Vocês são casal? Vocês são amigos? O que vocês são? Já é casal. Sim, somos um casal. Tem quanto tempo vocês estão juntos? Um. Legal, legal. Vocês escondem alguma coisa um pro outro? Não. Não. Então é dinheiro fácil. Não, mas... Se vocês não escondem, vai ser dinheiro fácil. Ah. Vocês só não vão ganhar se eu achar alguma coisa. Ah, não. Mas nada a ver, né? Eu falei nem o valor, gente. Vocês já querem correr, não falei nem quanto vocês vão ganhar. É dinheiro, gente. Tá precisando de dinheiro, não? Ah, vai que você pega o nosso celular e sai, eu não sei. Não, não vou... Não, tá ali, ó. O pessoal sendo gravado ali. Tem a polícia ali atrás também. Coisa rápida. Cinco minutos só com o celular de cada um. É, mas como que sim. Cem reais. Cem reais. Cem reais? Cem reais pra cada. Pra cada? Ah, não. Deixa. Pra quê? Cem reais. Cem reais não faz diferença pra você, não? Não, mas não precisa. Ah, então me dá cem reais aí, pô. Não faz falta? Não, mas... Vem meu celular, não precisa. Cento e cinquenta. Cento e cinquenta, você fecha? Ah, eu topo. Ah, não. Ó, se a produção fechar duzentos, você fecha comigo agora? Duzentos quanto? Ah, eu acho que eu faço. Posso pedir uma produção? Ah, eu acho que não precisa. Acho que não, deixa eu fecha. E aí, produção, pode duzentos? Ah, a produção já autorizou. Mas por que você não quer fazer? Deixa quieto. Duzentos reais pra cada, cara. Quatrocentos quanto? É? Vocês iam ganhar o quê? Iam gastar cinquenta reais, sessenta reais aqui na lanchonete, mas ainda vai sobrar um dinheiro. Dá pra aproveitar. Não acho melhor. Por que você acha melhor que não? Você tá devendo? Tá com medo? O que que tá acontecendo? Tá com medo de mostrar o celular? Não. Tá escondendo alguma coisa dela? Deixa quieto. Não, é rapidinho. É rápido, cinco minutos com... Não vai atrapalhar. Rapidinho. Pode ser? Fechou? Vamos? Vamos. Topa. Fechou? Pode. Você tem certeza? Tem certeza? Certeza. Fechou. Vocês estão com máscara aí? Sim. Então, pode colocar a máscara pra gente poder começar a gravar? Se quiserem vir mais pra cá, só pra gente sair da frente da porta e de repente a gente tomou um esporro de graça ali. Então, agora a pergunta é com quem a gente começa? Já, a gente já teve um atrito básico pra ver, pra gente poder começar, mas a gente tem que dar continuidade, né? Se você fez questão, começa com ela, então. Ih, aí, ó. Tudo bem. Você fez questão, sobrou pra ti. Vou encontrar alguma coisa? Não. Vai dar ruim, não? Não. Coloca a senha pra mim, por favor? Claro. Tá ótimo. Obrigado. Calma aí, já tá querendo ver. Cara, respira, cara. Você é ciumento? Não. Não sei. Não, mas já tá com o pescoço torto, já, dando torticolo. Nada. Respira, calma. Se eu achar alguma coisa, eu vou falar. Não tem nada pra se preocupar. Ele sabe, ele tem a minha senha. Então tá tranquilo. Vocês moram juntos? Não, a gente se vê bem pouco, na verdade. A sério? É, eu moro no centro, e ele é de Osasco, aí a gente se vê pouco. Ah, entendi. Então você já mora já longe, já no caso, né? Isso. Maneiro. Pô, mas... Olha tudo aí. Manda, olha tudo aí. Pode olhar tudo. Ele já falou, olha tudo aí. Mas nossa, enfim. Ele já pegou o celular pra dar uma olhada? Bom, eu nunca vi, mas ele tem a senha. Já pegou? Não. Não? Não, nunca. Você tem ciúme de alguém? Não. Trabalha com o quê? Eu trabalho, eu sou estagiária. Eu sou formada... Bom, tô terminando a minha faculdade de rádio e TV, aí eu tô estagiando agora numa emissora. E gosto muito do meu trabalho, sou apaixonada. E, enfim, mudei pro centro só por conta disso também. Pô, legal, legal, maneiro. Só na correria, né? A gente fica mais separado, mas ele entende e eu fico muito feliz, sabe? De ele viver esse sonho junto comigo. Eu fico muito, muito feliz. Entendi. Você trabalha na área também? Sim, sim. Eu sou formada em administração. Ah, você já entra mais na administração no caso, né? Isso. Você fica na parte da filmagem, roteiro, essas coisas? Exato. É, bastidores. Eu gosto muito de bastidores. Bastidores? Bastidores, sim. Entendi. Você já resolveu a papelada, no caso? É mais escritório, né? Mais a parte do RH, talvez. É, por aí. Mas o cara sossegado, então? É, tranquilo e calmo. Então, casal, casal de boa, né? Sim, tranquilo. Ah, tô vendo aqui seu Instagram aqui. Você nem movimenta muito seu Instagram, né? Não, não. Eu movimentava mais, mas por conta de trabalho. Agora é muito mais corrido, então. E o tempo que eu tenho livre, eu prefiro ficar com ele. Entendi, entendi. É, eu tô vendo aqui, tem algumas fotos de vocês aqui, na praia. Isso aqui é em Santos. Poxa, que legal. Praia de Santos. Faz tempo que eu não vou pra lá. Vocês vão muito pra lá, pra Santos? Feriadinho, né? Sim, obrigado. A gente sempre, sempre gosta de estar lá. Maneiro, maneiro, legal. A gente tem, assim, uma oportunidade de ficar junto. A gente tem que fazer um negócio legal, sabe? Entendi. Ó, tem Santos, praia grande. Vocês gostam de praia, né? Sim. Sim, bastante. Legal, legal. Bom, tô vendo aqui as conversas aqui, não tem quase nenhuma conversa também. Deixa eu ver aqui, ó. Rafael, Rafael. Conte-nos quem é Rafael. Rafael é o meu chefe. Rafael é o seu chefe? Sim. Tô vendo aqui no Insta, te mandando algumas mensagens aqui. Tudo bem? Ah, é? Ah, é? Ah, é? É, filho. Ah, e você tem que conversa com ele? É trabalho, né? Não pode conversar com o chefe, não? Conversa no Insta, no WhatsApp. Ah, eles conversam no WhatsApp também? Vou chegar lá. Não, deve ter. Não, não sei. É, como você sabe? Se tem no Insta, deve ter no Insta, então, né? Ah, é a dedução. Olha aí, olha. Ah, deixa eu falar que eu não ia encontrar nada. Agora que nunca pegou meu celular, agora eu já sabe onde tem as conversas? Não, ele que acabou de falar. Ele acabou de falar que tem conversa com o Insta. O WhatsApp? Eu não falei, eu falei no Instagram. Deve ter no Insta também, né? Não sei, não. Eu acho que ele olha assim. Não, não, eu também acho. Eu podia ter sido sincero. É, eu poderia falar. Pode falar que você olha só lá. A gente é super aberto. Mas tô vendo que precisava olhar, né? Conversei com o seu chefe. Pode olhar. Será? O que ele tá falando aí? Se você pode olhar. É, porque no Instagram tá de boa, na realidade. Ele mandando mensagem, mas ela não tá nem respondendo ele. Ah, é. Instagram nem troca ideia com ele. Deixa ele falando sozinho aqui. E ele falando o quê? Só falando, tipo, nossa, essa roupa bonita e tal. Respondendo alguns stories dela. Mas... Você sabe. Você sabe como é complicado lá. Eu não dou bola, mas eu não posso ser mal educada. Vai que eu sou demitida, sei lá. Eu preciso muito do trabalho. Você tá se assediando e você aceita. Davi, não é. Será que isso é isso? Acho que isso não chega a ser assédio, não, pô. Ele tá elogiando, só. Ah, ele tá elogiando. Eu não sinto desconfortável com isso. Bom, pelo menos ele elogia, né? Daqui a pouco a gente chega lá no WhatsApp. Será que tem alguma outra conversa lá no WhatsApp? Entendi. Talvez lá pode ser... Aqui não responde. No Instagram não responde. Você responde pra ele no WhatsApp? Não, assim, eu costumo responder coisas de trabalho. E esse caso... Bom, eu sou educada, foi o que eu falei. Mas eu nunca dou bola, nunca fico dando muita abertura. É, bem de boa. É, calma. Você falou que não era ciumento, agora tá tudo boladão. Olha só, cara. Tem uma conversa aí com o chefe dela. Ele dá em cima. Tem conversa, ele só elogiou... Mas eu não dou bola. Eu sou elogiou histórico. Abaixa a bola aí, garotão. Eu nunca fico lá, meu Deus, retornando de volta. Você nunca elogia ninguém no Stories? Não? Não, eu nunca falo nada de ninguém no Stories, nem nada. Então a gente vai ver, então. Ah, então, tranquilo. Pelo menos aqui, ela não respondeu nada. Respira. Calma, calma. Não precisa parar o chifre ainda, não. Calma. Não tem chifre, não. Calma. Tá coçando a cabeça? Tá vendo. Tá? Tá vendo onde vai parar essa brincadeira que você quis fazer, viu, Julia? Calma, cara. Eu tô tranquila. Fica só vendo. Eu tô tranquila. É, pô, ela tá de boa. Ela não tá escondendo nada. Fica só vendo, então. Depois, se você quiser pegar e ler tudo, você pode ler, porque assim, eu não tenho nada pra esconder. Ah, mas pelo jeito que ele falou, já deu, né? É, é verdade. É. Você já... Certeza que você não pegou o celular dela, não? Pode pegar. Certeza. O cara não raspa. Não colhei. Ah, tem vários, ó. Tem o Riquelme também, que só responde os stories dela. Riquelme. Você ouviu falar de um Riquelme? Nunca. Nunca ouviu falar de nenhum Riquelme. Ah, mas nem ela, porque nem ela responde ele. Você sabia do Riquelme? Ah, eu já vi que ele interagiu nas minhas coisas, mas foi só isso. Eu nem dou bola também. Até porque eu estou namorando, estou muito feliz com você, Davi. Não dá nem ibope, cara. Ela está contigo. Está essa insegurança toda aí. Por quê? E o chefe? E o chefe no WhatsApp? Cadê? Ih, você tem medo da patente alta, então? Não, eu quero ver. Coloca aí. Deve ter no WhatsApp. Ela mudou de cargo tem pouco tempo? Aconteceu alguma coisa assim? Que eu saiba, não. Ela chega à tarde do trabalho? Que eu saiba? Sabe alguma coisa assim? Fala que vai sair, mas está trabalhando? Que eu saiba, não. Então, você está com medo de quê? Você é muito inseguro, cara. Que isso? Não, cara. Insegurança total, né? Nossa, demais. Demais. Eu quero ver quando chegar a sua vez, como é que vai ficar. Para você ver que não é só homem. Tem a Larissa também, está curtindo as coisas dela. Larissa aqui, mas Larissa já é sua amiga. Larissa já responde aqui. Larissa, minha amiga do trabalho. Larissa do trabalho. Deixa eu ver aqui. A semana passada tem foto junto com ela. A Larissa, você já ouviu falar. Acho que já, tá. Você está bolada ainda com o chefe, né? Ficou com o chefe na cabeça aqui, né? Está coçando assim? Não? Passou. O quê? Por que a cucurinha? Mas não aconteceu nada, rapaz. Que insegurança é essa? Respira. Calma, respira. Essa sua reação está me deixando muito chuteada, assim. Pô, o nosso dia de sair, você está bravo comigo por causa de coisa b****. E coisa que você já sabia. Eu já falei para você sobre como o Rafael é. Não, eu não sabia. Você sabia, sim. Um ano de relacionamento, cara. Você está bolado com um negócio desse. Só respondeu as histórias dela, mas ela nem respondeu de volta. Não falou nada. Respira. Julio, beleza. Então, calma. Isso prova que eu converso com você, você nem está escutando, pelo jeito, né? É, acho que ele é brabão, né? Você é brabão sempre assim? Depende que é. Não, não, não sou não. Posturado. Ele é de boa, é de boa. A gente começou a fazer a brincadeira e ele começou a ficar nervoso. Aí, não sei se está nervoso por outra coisa, ou se está ansioso por outra coisa, porque eu te conheço. Você tem um ano já de relacionamento e você está bolado agora com uma situação dessa. Então, cara, está de boa. O Instagram já até acabou, já não tem nem conversa direito sobre... Tem menina, homem também, mas só comentando os histórios, mas ela nem fala no direct. As pessoas que falam com ela, mas ela nem fala com ninguém. Relaxa, respira, calma. Está devendo? Não. Ela te deve? Não. Então, pronto. Nada. Calma. Respira. Calma. Show? Quer uma água? Não. Calma, respira. Depois da gente arrumou uma lixa ali para raspar. Ó, Facebook, volta para o Facebook. Tem alguma coisa no Facebook? Não, eu mal entro no Facebook. Mal entro no Facebook. Deixa eu ver. O messenger aqui. Ó, desses caras você vai ter ciúmes, hein? Que cara? Os árabes. Você tem ciúmes de árabe? Os caras tem dinheiro, hein? Ah, é? Tem conversa aí. Com o árabe? Ó, é. Todo mundo tem conversa com o árabe. Com o árabe, né? Todo mundo tem. Na verdade, não tem. Eles mandam e a gente fica lá. Tá certo. Tá bom. Se der para vender a foto da mão, você venderia? A foto da mão, pô. Ganhar lá, um sem conto, lá pela mão. É. Não. Você acha? A gente vende as mãos dela? Deixa eu ver suas mãos aí. Aí, ó. Será que quiser vender? Pode vender, então, para o árabe? Está liberado? Foto da mão? Foto da mão. Se ela quiser vender, ela vende. Mas pode ou não pode? Vê com ela, pergunta para ela. E aí? Bom, nunca me ocorreu vender foto de nada. Mas como eu estou com você, eu sei que você está ficando muito incomodado, eu nunca faria. Eu falaria com você. Eu falaria com você. Que nem agora, brincadeira. A gente conversou. Conversou, dialogou, entrou em acordo. Estamos participando. De boa. É isso. A gente está junto, a gente está junto, a gente resolve as coisas juntos. Está muito bolado, cara. Respira. Pô, que é isso? Não, não. Está pesando já a cabeça? Não, está pesando não. Então, relaxa, calma. Bom, mas o motoqueiro brabo aí. Você tem moto também? Não, não tem moto não. Não, não? Não, já ia perguntar como que ia caber o capacete, mas de boa. Ó, o Facebook também está tranquilão. Só tem esses caras da Arábia aí. Deixa eu ver. Rose te chamando de sobrinha, te mandando bom dia, boa tarde, boa noite, cheio de negócio. A tia é sua, né? Sim, sim, a tia. Agora perto de você? Não, não, ela é do interior. Ah, ela é do interior, entendi. É tempo, quando eu já me fiz. Entendi, entendi. Bom, o Facebook também está tranquilão. Você está doido para que eu entre no WhatsApp, né? Não, entrei? Ele quer? Pode entrar. Bom, ele já entrou. Ele já entrou? A gente já conversou sobre isso, ele já entrou. Nunca entrei, não. Não, mas aquele papinho que você falou, não, mas tem a conversa no Instagram, mas tem a conversa no WhatsApp também. Deve ter, eu falei. Não, deve ter. A gente puxa aí, hein? Chama no VAR. Pode chamar. Olha, você vai ter desenho. Eu falei. Deve ter. Aí ela falou, como você sabe? Então tem. Olha aí. Pode olhar. Ah, com a FBI. Pode olhar. Pode olhar. Vamos ver. Vamos entrar direto para o WhatsApp aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos começar primeiro com... Aqui já tem conversa mais sociável, né? É. Você curte um happy hour com a Maria, né? Ela trabalha contigo? Estuda? Faz o quê? Não, ela é amiga da faculdade. Ah, amiga da faculdade. Maria do Roli. Sim. Ela está namorando agora também, mas a gente saía bastante. Antes de começar a namorar também. Aí ela ficou brecada. É, aí a gente... Mas você é brecada também? Atualmente sim. Faz um ano já. Você brecou ela mesmo? Ela não pode mais sair? Pode. Mas só contigo? Não, ela quer sair também. Se vai sair, ela sai. Eu posso até sair, só que fica mandando mensagem, fica ligando. Ah, fica na exceção. Fica. Já chegou, como é que está? Vai vir para casa não? Aí, entendi, entendi, é. E eu preferi substituir, que com o trabalho agora, eu posso sair com eles uma vez na semana. Então, a gente... É, como você já se encontra há pouco, entendi. Já se encontra há pouco, todo o tempo que você tem disponível, você disponibiliza para ele. Ele como a minha prioridade, exato. E você faz a mesma coisa? Faz. Faz mesmo? Faz. Disponibiliza todo o tempo que você tem de sobra para ela. É, sim, claro. Então, beleza. A Maria do Roli está tranquila aqui, tem umas fotos juntas aqui. A Maria bebe, você tira uma foto dela caída no chão. Pô. Sim. A Maria é muito difícil. Ela sempre dá problema no rolê. Sempre dá problema. Fala pra ela, Maria, juíza. Verdade, Maria, por favor. Eu não aguento mais ser mãe do rolê, tá? Maria é complicada. Fala, Maria, deixa o bebê da próxima. É, bom, só se o David estiver junto. E só se você estiver junto. Você vai ser o pai do rolê. Eu sei que ele vai cuidar de mim, entendeu? Se caso aconteça alguma coisa, eu confio muito nele, então... Ah, entendi. E eu moro no centro, eu tenho um pouquinho de medo. Aí eu sei que ele comigo, eu fico tranquila. Fica mais de boa? Sim, sim. Então, eu tô tranquilo, pô. Você tá pra bom, hein, cara? Se solta aí. Eu não, cara. Eu tô tranquilo. Tá de boa mesmo? Eu tô, tá de boa. Eu sei o nome que você quer que eu procure aqui, mas calma, eu vou chegar lá. Respira. Vem aí, pô. Vem aí, vem aí. Calma, respira. Deixa eu ver aí. Um Otávio aqui, o Otávio, falando que você tá atrasada, deixa eu ver, cadê o trabalho pra colocar meu nome? É um folgado da faculdade. Sim, ele é. Ele é um amigo meu também da faculdade, mas ele é gay, a gente é muito amigo desde o primeiro período. Desde o primeiro período. E ele é meio largadão mesmo, ele é meio largadão. Ele te cobra pra você chegar mais cedo pra colocar o nome dele no trabalho? Mas é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. E você conhece o Otávio? É, eu já conheço. O Otávio, você sabe quem é? Aham. Tá tranquilo? Sim, sim. Isso aí não passa medo, não? Não, não tenho medo. Ele não tem cargo, né? Não, nesse cara eu conheço ele. É, Otávio é de boa. Otávio tá tranquilo. Otávio tá de boa. Deixa eu ver algum outro nome. Você se atrasa em trabalhos também, né? Você tem até o professor aqui, o Marcos? Sim, é que como eu faço muita coisa e depende do transporte público, aí é difícil mesmo. Eu tenho o apelido de ser meio atrasilda mesmo, infelizmente. Mas tô tentando melhorar, tô tentando melhorar. Fala aí, professor Marcos, na próxima aí, ó, vou chegar cedo com os trabalhos. Eu vou começar a mandar vídeo pra ele, da Cé, lotado, pra ele entender. Mas é isso, professor, eu realmente atraso muito e eu tô tentando melhorar. Você ajuda ela com os atrasos ou não? Às vezes sim, né? Às vezes eu consigo, às vezes não dá. É, inclusive hoje eu me atrasei. Ele já tá um pouco bravo comigo porque eu me atrasei. Hum, entendi. Então, vocês estão de rolê, mas tá tudo atrasado do mesmo jeito? É, mas fim de semana não tem problema. É, tá. Se trabalha tudo atrasado, esquece. Depois se vira na segunda. É, segunda-feira é outro dia, né? E aí, você tem alguma conversa aí? Tá bom, eu vou no cara aqui, calma. Vamos chegar no Rafael, beleza. Cheguei no Rafael. Então, é o cara que você quer. Falei que tinha. É, não, mas ela falou que tinha. Sim. Ela falou que conversa só com ele por lá. Tem o grupo do trabalho também, é óbvio que vai ter. Deixa eu ver aqui. É, tem um grupo de trabalho aqui. Tem dois segmentos, dois grupos que ele também, os dois ele tá como o líder do grupo lá. Nos grupos ele só dá expor em geral. Ele é bravo, né? Ele é bravo, ele é bravo. Ah, ele é líder, né? Então, cobra bastante da gente. Entendi. É, se exprodutou assim, ó. É. É meio bravo, olha lá a cara dele. É, e como eu tenho problema de atraso, é mais difícil ainda. É complicado, não vou nem falar sobre o meu histórico de atraso. Deixem off, né? É, mas e aí? Ele falou alguma coisa? É, eu tento falar sobre qualquer outra coisa e ele já... Não, mas e aí, e aí, e aí? Ai, amor, assim, ser bem sincera, a sua desconfiança tá me deixando muito chateada, mas... Eu tô rindo assim. Não, eu não sabia que você conversava com seu chefe no WhatsApp. Mas é coisa de trabalho, amor. Ó, uma das coisas que ele falou de boa aqui, por exemplo, cadê você tá atrasada de novo? Então, ela já falou que se atrasa pra tudo, então, até pro trabalho ela costuma se atrasar também. Dá na hora de mudar isso aí, né? Não, eu tô tentando melhorar, mas é complicado mesmo. Vou ser bem sincera, eu tenho esse... Eu acho que vai dar tempo e nunca dá. É incrível. É uma outra mensagem aqui, realmente, te elogiando dessa vez no WhatsApp, né? Nossa, como hoje você estava muito bonita. Isso acontece muito? É, ele costuma elogiar não só eu, mas todas as outras estagiárias, né, as outras meninas. No privado também? Sim, e também pessoalmente, sabe, durante... Ah, você sabia que ela recebe elogia tanto no privado quanto pessoalmente? Não. Amor, já te falei isso? Já te falei que ele estava... Eu tinha um momento que ele me incomodava. Ah, ele chega a esse ponto de incomodar. Você não sabia disso, mas... Não sabia. Não, não sabia. O que você acha disso aí? Eu não sabia, não. E você vai deixar isso continuar acontecendo? E aí você vai deixar? Mas é o que eu falei, é elogio. Mesmo se eu for reclamar, eles me tiram. É, ela pode ser demitida, né? Você me falou uma vez ou outra, você não falou que era direto assim? Não, eu não falei direto. Eu não falei direto. Quando ela falou a primeira vez, você não quis levar pra cabeça? Não, se você ver, a data que ele me elogiou foi no Instagram e no WhatsApp no mesmo dia. No mesmo dia. Vamos ver, vamos ver. Será? Eu postei foto no Instagram. Não, mas aqui foi um outro dia na realidade, dia de trabalho. Não foi nem resposta de histórias, nem nada. Mas eu não dei cola. É, você só meteu um obrigado e já começou a falar sobre outros trabalhos já. Sim. Eu não dou a entrada, você sabe quando eu dou a entrada. Amor, a gente tá com um ano, há um ano. Realmente aqui, ó, o cara tá insistindo aqui, mas ela não dá brecha. E ela é mais velha do que eu também, você sabe que eu gosto de você. Então tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Eu tô tentando me explicar pra você, você ignora, cruza os braços, olha pra frente. Nem olha, vem olhando pra mim e você tá, desde que a gente começou a fazer a brincadeira. Eu falei que não ia dar certo essa brincadeira, você quis fazer. Mas você tá com medo de quê? Não, e aí, ó. Ó, mas o cara que tá dando em cima dela. Uma pessoa e eu não dei bola de volta. Você vai deixar o cara ficar te assediando? Não tem mulher que dá em cima de você. Você vai deixar ele ficar te assediando? Eu preciso muito do trabalho, você sabe pra mim que é muito importante. Você vai deixar o cara te assediando por causa disso. Mas você vai pagar o salário pra ela? Se ela sair do emprego, você vai bancar ela? Tá bom, então. Tá a poção do chifre aí? Aí, ó. Não, mano, não tem chifre não. Tô. Ele não tá me assediando. Ele não me toca, ele não fala nada demais. Ele fala, ah, você tá bonita hoje, sua roupa tá bonita. É, a pessoa fica nos elogios, nossa, como você tá linda. Às vezes eu fico desconfortável porque eu lembro de você. Eu falo, nossa, provavelmente o Davi vai ficar bravo. Mas eu já comentei isso com você há muito tempo e você não lembra. Tá bom. Naquela época você não queria levar pra cabeça. Hoje em dia você tá aí todo brabo. Tá bom. Mas você vai pagar o salário dela? Se ela sair hoje, você paga o salário dela? O cara tá assediando ela, cara. Mas você acha que você dando as costas pra ela agora é o melhor jeito? Eu tô dando as costas pra ela. O que que você acha? Eu acho que você tá assediando as costas pra mim. Porque você não tá tentando entender o meu lado. Tente-se e coloca no meu lugar. Se você tivesse numa vaga super importante de gestor, de administração, se tivesse acontecendo alguma coisa assim. Você nunca falou nada pra ele? Não, mas eu não dou bola. Mas eu já falei pra ele que eu namoro. Eu já falei pra ele, olha, eu namoro. Enfim. E aí ele só elogia. Só elogia. Nunca me chegou a sair, nunca me saiu pra beber, nem rapear. Só elogio aqui, ó. Só tem elogio aqui. Até te mostra aqui, ó. Viu aqui, ó. Só tem elogio básico aqui, ó. Como você estava linda na quarta passada. Mas, ó. Ela fala obrigada. Mas aqui ela já fala sobre trabalho. Não fala mais nada. Não fala nada sobre o elogio. Tá bom. Acredita nela, cara. Pode acreditar. Eu fucei tudo aqui. Eu até te dar seu celular aqui, ó. Obrigada. Parabéns, legal. Aqui, ó. Bom, agora sobrou pra ti. Agora é a sua vez. É, vamos ver agora como é que tá. Posso pegar seu celular? Tá fácil aí? Boa. Coloca a senha pra mim. Bravo. Isso aí. E aí, vai encontrar alguma coisa? Bom, eu acho que não, né? Não, né? Não. O jeito que ele se comportou ali, olhando pro seu... É, realmente. Então, ele é o santo. E colocou, é... Não, não tem nada pra esconder. Não tenho nada pra esconder. Então, pronto. Tá na paz. Então, vai ser rápido, a gente já vai almoçar. Já vai ganhar dinheiro. E conversar, né? E conversar, né? E conversar, pelo jeito. É verdade. É verdade. Tomar uma água com açúcar. Precisamos conversar mesmo. Vamos ver se... Já vou logo procurar pra ver se você tem alguns árabes aqui pedindo seu pé também. Entra em sua mão. Não. Tem nada. Facebook. Não tem nada aí. Facebook, você nem mexe direito. Nem entra. Facebook. Deixa eu ver aqui. Só tem umas conversas antigas aqui. Tereza é o nome da sua mãe? É. Aqui, ó. Tereza só te mandando receita, cara. Você cozinha, cara? Tereza. É, que eu moro sozinho, né, cara? Aí tem que me virar. Minha mãe... Mas a sua mãe sempre te manda as receitas? Sempre mandando. Ele já cozinhou pra você já? Já, já. Ele cozinha bem mesmo? Cozinha bem. Foi bem gostoso. O jantar que ele já fez pra gente uma vez. Ah, então... A Tereza é boa. A Tereza é braba, né? Mas não. Manda um beijo pra sua mãe, pô. Mãe, te amo, viu? Mãe, ele te ama. Oi? Minha de sogra. Normalmente minha sogra também. Porque ela é muito... É sensacional. A sogra dele. Pede as receitas também. É, me manda a minha receita. Por favor, Leandro Tereza. Aí. Braba. Terezinha é braba. Deixa eu ver aqui. É, Facebook aqui. Tem uns amigos te chamando pra revoada. É. Não dá mais, né? Você saiu muito? Saía? Ah, saía. Quando eu era solteiro, eu gostava bastante. Mas eu não te proíbo de nada. É, não. Mas agora é vida de compromisso, né? Vida de compromisso, né? Um negócio mais sério. É, mais tranquilo. Um ano sem enrolar. É, só com ela, só. Só com ela. Então vocês continuam saindo, pelo menos juntos, vocês saem. Isso, a gente sai juntos. Ah, legal, legal, legal. Que tipo de música vocês curtem? Ah, de tudo, cara. De tudo mesmo. Vocês tem que ir pra esse daqui, ó. Isso aqui deve ser interessante. João mandou aqui, ó. Funk do Proibidão. Sexto. Não, isso aí não? Não, não. Isso aí já é muito pesado. É, não, mas eu não vou, não. Os caras chamam, mas eu não vou, não dá, né? Eu escutei só um sertanejo básico. Se você quiser ir, era só uma troca. Tem que conversar comigo, a gente não sai. Ela vai pra um, você vai pra outro. Não, mas eu não quero. Dá pra trocar. Não quero, não. É que você fala de um jeito como se eu estivesse te proibindo de fazer as coisas. Eu só tô falando pra ele que tem porque os caras me chamam, mas eu não vou. Ele prefere ficar com você, hein? Não, você falou assim, ah, eu não vou porque não dá. Parece muito que eu falo, não, você não vai. Não, porque não é. É assim. Eu não quero. É porque ele não quer, é opção, é opção. Ele falou que é porque não quer. Não quer do que... É, não dá, enfim, você entendeu, você entendeu. É, gaguejou, mas se saiu, se saiu. É, deixa eu ver aqui. Facebook, Facebook, deixa eu ver. O Leonardo do trabalho. Tipo, aí o cara já falando aqui, ó, depois do trampo, bora, dá um rolê. É, os caras é fogo, né, meu? Os caras só querendo te levar pro meu caminho. É, os caras querem me arrastar, mas eu não vou, não. Mas você já foi de arrastar os outros, né? Ah, quando eu era solteiro, né? Agora a realidade é outra. Ele te conheceu numa revoada dessa? Não, não. Não foi. Foi na casa de um amigo nosso em comum. Ah, que legal, legal. Amigo em comum, maneiro. Foi no aniversário dele, o nosso amigo, foi. Legal aí, ó. Já manda um abraço pra ele, né? Beijo. Matheus. Sabe, Matheus, olha o que você fez, ó. Matheus. Uniu a gente. Isso aí, uniu aí, ó. Muito amor e carinho. Respeito. É. Coçando a cabeça, mas... Não tá, não, cara. Respira. Você tá com o cara na cabeça ainda. É, pô. Ele fica bravo à toa, né? É brincadeira, amor. Para. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Você valeu os 200 contos mesmo. É isso aí. Depois dá pra comprar uma lixa boa. Dá pra parar. Tá vendo aí, Júlia? Mas não tem nada, cara. Você que tá levando as coisas pra cabeça. É isso. Uma pessoa. Mas vamos continuar, então. É, vamos continuar. Vamos continuar aqui, ó. Não, não. Ah, Facebook também. Como culpada. Assim, se você... Enfim. Dinheirinho pra cada aí, pelo menos você se resolve depois, né? Dá pra comprar uma sobremesa boa aí pra esquentar o coração. Um doce. Não tem muita coisa pra resolver. E é nóis. Aí, aí. Só tem que colocar os pontos no Z. É. Deixar... É... Falar pra você o que eu já falei outras vezes e você provavelmente não escutou. Ou ignorou. É. Não, porque hoje eu vi, né? Eu já ouviu que eu não tinha visto. Ah, eu ia falar não vale de nada. É, eu já ouviu que eu não tinha visto o que você não disse. Não, mas ela falou que já falou pra ti, né? Não, não falou tudo não. Eu já falei sim do Rafael. Eu já falei sim do Rafael pra você. Vamos ver seu WhatsApp, então. Já que achei a conversa dele lá no WhatsApp. Vamos ver a sua aqui também pra ver se tem alguém aqui. Vamos encontrar alguém no WhatsApp? Não, não. WhatsApp tá tranquilo? Tá, pode ver. Favorável? Tá tranquilo. Deixa eu ver aqui. Ó, de novo esse lado da revoada aqui. O cara que tava lá. Te mandando uns posts só de festa, festa. Não. Você nem responde ele. Nem falo, né, cara? Já disse que não vou, o cara insiste. Bonito. Legal, né? Respeitador, né? Com certeza, só fico... Podia ter falado pra mim, às vezes a gente vai junto também, né? Assim, falar que não quer. Ele não quer, mas tá nem aí com você na realidade. Eu sabia que você curtia tanto funk, assim. Não, o Léo curte, ele não. Porque ele nem responde. Mas antes da gente namorar, você saia com o Léo. Você descia até o chão? Não, 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 não. Então tá, Davi. Tá bom. Então tá, né? Então tá, Davi. Então tá. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Marcela, Marcela. Quem é Marcela? Amiga do trabalho. Ah, não. Você viu, né? Deu uma bugada, né? Pois é. Marcela da administração. Deixa eu ver aqui. Ela te pedindo as planilhas aqui, que estão atrasadas. Pode ver que você tem coisas de trabalho aí. Assim como o meu. Assim como o meu. Coisas de trabalho, minha família, só isso. Igual o meu. Igual a dela. Tranquilo. Realmente aqui falando só coisa atrasada, coisa em dia. Parabéns pela apresentação. Você faz algumas apresentações no trabalho também? Ah, a gente tem que fazer apresentações da Projeto, né? Projeto, essas coisas, exatamente. Maneiro, legal, cara. Parabéns, parabéns. Isso aí. Isso aí, deixa eu ver aqui. Vamos chover. Ah, eu falei que não ia ter nada aqui. Ah, eu tô funcionando. Respira, calma. Vai que... Tem que achar alguma coisa, pô. Não vou achar nada, nada. Não, pô. Você já viu tudo aí? Não, falta ainda. Instagram, falta Instagram. Verdade, tem Instagram ainda. Vou puxar mais um nome aqui. A gente já vai direto pra lá. Vamos ver. Vamos no Instagram achar alguma coisa? Não. 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 Mas você já puxou tudo aí. Deixa eu ver aqui, ó. Rafaela. Rafaela. Quem é Rafaela? Rafaela? É, Rafaela. Você lembra que é Rafaela? Ixi, cara. Nem lembro que é Rafaela, né? É, Rafaela. Você sabe quem é? Não, não conheço. Com certeza é uma comércia antiga. Você não apaga a mensagem, não? Não apaga, não precisa apagar, não. Mais um ano? Ah, deve ser... Deve ser... Vou conversar de trabalho. Nem conheço o Rafaela, não me lembro ainda. Não, dessa vez aqui realmente... Pode ver que deve ser alguma coisa de... Desa vez meio que se inverteu os papéis, né? Tipo, você não responde a essa Rafaela. Mas a Rafaela não para de te chamar pra sair também. Então? É a mesma coisa. É, mas aí... É a mesma coisa. Ela te chama pra sair, né? É diferente. O cara é chefe dela. Ele tá todo dia com ela. Essa menina aí... Não é amiga de trabalho? Não. Tá no meio de trabalho. Essa Rafaela que não fala nem se é trabalho ou se não é. Não, não. Essa não é, não. Não, não é, não? Não, é a Marcela. Não, a Marcela que é do trabalho. Eu até converso com ela. Essa Rafaela... A Marcela que é dos negócios da administração, parabéns pelo projeto. É pra você ter salvado o número? É, com tanto antigo, né? Deixa eu ver aqui as coisas antigas. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A Bc, antes da gente se namorar alguma... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, eles se conversavam, tipo, três anos atrás, ó. E ela começou a mandar mensagem tem cinco meses só. Mas desses cinco meses aqui, nenhuma resposta de volta. Não, tudo bem. Ó, mas a Rafaela te mandando mensagem. Mas eu nem... Você vê, eu nem falo com ela. Mesma coisa com o meu chefe também, não. Vai ter que ver a foto. Eu também. Ah, só porque ela é feia, né? Não, ele convive com você. Só porque ela é feia, né? Aqui, ó, te lembrar quem é aqui, ó. Ela é mentira, Rafaela, você não é feia, não. Não, não. Nem responde. Nem responde. Agora você convive com o cara. É trabalho, pô. É, não tem como eu não ir. Não tem como evitar, né? Não tem como eu, ah, não vou falar com o senhor hoje, tchau. Não é assim que funciona. Não é. Eu preciso do trabalho, você sabe disso. Tá bom, Júlio, tá bom. Então tá bom, né? Não, respira. Agora eu vou lá pro Instagram também, pô. Já tava esquecendo. Ela que me lembrou aqui, ó. Instagram tem alguma coisa? Tá de boa? Tem como é assim pra entrar? Não, não tem nada. Pode olhar tudo aí. Se não fosse ela me lembrando pra entrar, não teria nem entrado. Não vai encontrar nada aí, não. Vamos ver, então. Vamos ver, né? Deixa eu ver aqui. Você tem umas fotos de vocês aqui, tranquilinho, de boa. Você não segue muitas pessoas, mas na verdade você segue até bastante, mas normal. Deixa eu ver esse coraçãozinho aqui, as pessoas comentam aqui, os negócios que você fez. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Bianca. Bianca. Você deixou um comentário legal pra ela. Bianca? Sua amiga? É, da academia. Ah, amiga da academia? É, da academia. Você ouviu falar de uma Bianca? Você nunca viu uma hoje, nem uma Bianca comigo. Colega da academia. Você vai direto pra academia? Vou. Olha muito? Mas eu falo das outras organizagens da academia, o que acontece lá, você conversa comigo dela, você nunca comentou. É, colega. Bianca é mulherão, hein? Bianca tá solteira? Ah, não sei, cara. Você comentou nossa como você tá maravilhosa? Você comentou isso, hein? Não, é... É, colocou... Não, ela é só minha amiga mesmo. Uma foto dela, ela... E... Eu... Eu sou a minha amiga da academia. Sou a sua amiga, ah. É. Aí é tranquilo você falar isso pra ela. Tipo, nossa, você tá maravilhosa. Você é aí de boa. Mas ela receber comentário... Não, isso aí acho que... Faz tempo isso aí. Eu... Tem não, cara. Isso aqui é semana passada. Semana passada. Tô vendo que você comenta bastante coisa aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Bianca. Deixa eu ver o comentário que você fez da Bianca aqui. Bianca é da onde? A Bianca. Calma, vou te mostrar também. Bianca, Bianca. É da academia. Bianca é da academia também? É da academia, é. Depois você me passa um deles da academia aqui, olha... Pô? Não. Sucesso, hein, cara? Eu sou colega de academia, pô. Ah, colega de academia. Você ajuda ela a fazer agachamento? Não. Não? Demorou pra responder, né? Deu uma bugada, né? Demorou pra responder. Sabe o que eu acho engraçado? Que você pode comentar nas coisas das meninas, né? Agora o meu só vai falar uma coisa pra mim. Eu sou crucificada. E ela só recebeu, tipo, nossa, como você tava ali na semana passada. Nossa, você tava ali na quarta. Nunca falei, nunca alojou, nunca... Nada. Nem nenhuma. Mas é que o comentário esse pra Bianca foi nosso. Que ruivinha, hein? E colocou um foguinho. Eita. Você conversa com elas também, já que são da academia? Não, ela é só minha amiga. É só amiga. Deixa eu ver as conversas. Foguinho? É só minha colega de... Colocar emoji de foguinho? Deixa eu ver. É, você tem uma conversa aqui com a Bianca aqui também. Não, ela não te responde, cara. Também você falou um negócio... Não, mas... O que ele falou? É, tipo... O que ele falou? Uma coisa que ele queria fazer na academia. Tipo, um exercício diferente, né? Não. O que ele falou? Qual exercício diferente você queria fazer com ela? Deixa eu ver. O que ele falou? E aí, o que você falou pra ela? Não falei nada, cara. Vamos, vamos, vamos. Deixa que... Existe funk na academia também? Não, na hora de... De falar mal de mim, de ficar bravo comigo, tudo bem. Agora, só da sua vez, não. Não, mas eu não falei com esse colega da academia. Você falou pra ela aqui, ó. Nossa, ó. Vamos na academia todo dia. Aqui, ó. Falou aqui, ó. Nossa, que vontade de te ensarrar quando você estava fazendo aquele agachamento. Aqui, ó. Três dias. Era dia de perna? Mano, eu acho que por quê? A Bianca aqui, a Rui vinha aqui, ó. Você queria assarrar a Bianca? Não, Davi. Não, Julia, esquece isso. Vamos embora. Na cara dura, assim, com a menina? E você vem falar alguma coisa de mim? Não. Você vem falar do meu chefe. Olha só o meu colega. Olha, Letícia, você até falou, mandou mensagem nossa, como você estava gostosa. Então, você fala assim na cara dura? Você vai praqueirar os outros? O que você quer fazer da academia agora? Não, eu vou pra academia pra treinar, mas eu sou a minha colega, Julia. Eu não tenho nada a ver. Você fala isso pra suas colegas? Não, isso faz... Você fala isso pra mim? Vai falar pra suas colegas? Não, isso faz tempo, meu. Isso faz tempo. Não, não. Aqui, ó. A Bianca foi três dias. Ó, da outra menina aqui, ó. Tem uma semana. Ó, tem uma outra. Tem a Flávia aqui, ó. Tem a Flávia aqui também. Ó, Flávia aqui, ó. Tira um monte de mim. Julia, presta atenção. Para, não. Para, Davi. Como eu queria te ver nua. Porra? Sério mesmo, Flávia? Realmente ela é bonita, mas... Você tem alguém, né? Não, eu não preciso te ver mais nada. Não, para. Tira um monte de mim. É sério, é sério. Olha aqui. Quando foi essa Flávia? Dá licença. Não, esquece isso. Falei que se... Essa Flávia... Caralho, você mandou pra Flávia hoje de manhã, cara. Caralho! Eu falei que não era pra gente fazer essa brincadeira. Cara, me solta, você tá me sentindo louca? Não, mas para. Para, não. Não, cara, espera aqui. Pode segurar essa aqui que você já toma aqui. Toma aqui pra você. Não, ô, Júlia, é sério, é sério. Mas você mandou mensagem pra Flávia hoje de manhã, cara? Eu tava até agora. Você não tava com a Júlia hoje de manhã? Eu tava até agora. Vamos conversar, vamos conversar. Não, eu quero conversar aqui agora. Não, é sério. Não, vamos conversar. Deixa esse cara aí. Olha o que ele fez. Eu, você que fez... Você mandou mensagem pra Flávia hoje de manhã, cara? Hoje de manhã? É, tava ali hoje de manhã. A gente tava junto hoje de manhã. Foi aquela hora que você deu... Hoje de manhã? É sério. Como não se falou ali? A gente tava junto, Davi. Queria ver ela nua e tal? Você é de brincadeira que você fez isso? Não, não foi isso. Você me deixou super mal, eu tava quase chorando aqui. Me sentindo super mal por conta do meu chefe. Já pensando como que eu ia conversar com você. E você tá fazendo a mesma coisa. Pior, muito pior. Você é pior do que ele. Mano, não, não sou. Para com isso. Você é assadinho, menina. Olha o que você falou pra ela. Não, faz tempo. Ele que tá confundindo. Olha, você tá... Ah, Flávia... Foi hoje. Flávia foi hoje de manhã. Foi hoje de manhã. A outra tem três dias. A gente não participa desse negócio. Não, mas você que faz culpa em mim. Não, e dá bem que a gente participou. É, pelo amor de Deus, vamos embora. Dá bem que a gente participou. Vamos embora. Não, eu vou embora. Eu vou embora. Não, é sério. Não, não, deixa ela aí. Deixa ela aí. Ô, Júlia. Ô, Júlia, é sério. Deixa ela aí, cara. Deixa ela aí. Não, o que você tá fazendo, cara? Olha o que você fez. Calma, cara. Calma, e respira, cara. Você tá maluco. O que você faz? Você acha certo, mano? Você acha certo em fazer um negócio desse? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Você tá doido? Você que fez as mensagens... Vai atrás dela. Vai resolver seu melhor. Agora a culpa é minha. Ah, você mora vacilão, cara. Fica dando ideia na mulher dos outros. Tu nem sabe quem é quem. Oi, Júlia. É, rapaziada. Dessa vez esquentou bem, ó. Tá até gritando lá atrás da menina. Não sei se vai dar boa ainda. Pô, logo de cedo eu tava com a outra menina querendo ver a outra nua. Cara, safado. E ainda achando ruim o chefe. Ah, pelo amor de Deus, gente. Mas é isso aí, família. Já sabem, ó. Já aproveita, ó. Me acha lá no Instagram, Jimmy.Riveiros. Tá no meu Instagram aqui embaixo. Mas não deixe de curtir e compartilhar ali, ó. Luiz Desiró. Bora pra mais treta. Mais amor. Quem sabe a gente dessa vez encontre amor, mas... Vambora, bora, bora.